Música E quando a nuvem aparece, sobre a floresta despeja, primeiras gotas que caem, são lágrimas sertanejas. Música Corre no mundo a notícia, petróleo vai se acabar, quando isso acontecer, a terra pode parar. Vai fechar muitas indústrias, de grande fabricação, até o meio de transporte, vai ter paralisação. Enquanto o ver, sol e chuva, não vai parar meu sertão. Música Sem meu trator silenciar, por falta de combustão, a minha trela de burro, logo já entra em ação. O meu velho tomador, a carpideira e o arado, sem ter dia e sem ter hora. Eles trabalham dobrado, virando a terra e plantando, vão dar contado o recado. Música E quando na rodovia, não passar mais caminhão, meu velho carro me espera, lá no fundo do galvão. Música Minha boiada carreira, na sorda, nas invernadas, de manhãzinha me acorda, perrando pelas quebradas. Parece sentir comigo, vamos voltar nas estradas. Música Por isso então, nossa gente, não tenha medo da vida, vamos voltar ao passado, de tantas glórias esquecidas. Você não manda recado, a toda pátria querida, o diabo fecha uma porta, Deus abre novas saídas. No prato de vossos filhos, nunca vai faltar comida. Música 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 Música